Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Uma questão muito legal, muito maneira mesmo, uma questão maneira, que eu vou resolver para vocês. Mas antes, deixa eu fazer aqui como eu sempre faço, a apresentação da mais nova obra, normalmente, quer dizer, eu só apresento em galá de matemática, tópicos elementares, análise combinatória, probabilidade de binômio de Newton, dos autores do Bruno Pedra, que eu já conheço, o Alex Ricardo eu conheci agora, ontem, e o Igor eu não conheço, são os três autores do livro. Confesso que ainda não tive tempo de analisar a obra detalhadamente, mas farei. A impressão está maravilhosa, uma impressão em latex, muito bem feita, e o conteúdo do Bruno, do Alex e do Igor já tem uma marca registrada. Então está feito aí, o pessoal que faz em escolas militares, tópicos elementares, análise combinatória, probabilidade de binômio de Newton, dos autores que eu mencionei. Deu a folheada, são assuntos que nas escolas militares, nos vestibulares, têm muita incidência de questões. Bom, a bibliografia está ótima, e estarei lendo. Está apresentada a obra aí. Bom, vamos ao problema então. O problema é interessante que ele fala assim, ele fala que o número é chamado de maneiro, um número é chamado de um número maneiro, ele deu esse nome ao número. Por quê? Ele tem a seguinte propriedade, ele goza da propriedade, o número, ele é o produto dos seus algarismos, quer dizer, os algarismos que formam o número, 1 vezes 9, mais a soma dos algarismos, mais 1 somado com 9. Tá? E fazendo esses cálculos, você encontra exatamente 9, mais 9, deixa eu ver aqui, e tem um erro, deixa eu ver. 10, não, está correto, 10 mais 9, 19. Esse número é classificado de número amigo. E aí ele pergunta o seguinte, quantos números amigos existem com dois algarismos? Bom, e a gente fica meio que sem chão, né? Meio perdido. Por quê? A gente não tem muito o teorema, não tem muita regra, a gente tem que botar a cabeça para pensar. E aí, vem a seguinte questão, se o número tem dois algarismos, ele é um número da forma AB, onde o A não é zero. Muito bem. Se ele é um número da forma AB, esse número N, ele pode ser escrito como sendo o algarismo da unidade, é a representação, né? O algarismo da unidade, mais o algarismo das dezenas, multiplicado por 10. Por que multiplicado por 10? Porque ele ocupa a posição das dezenas. Se ele tivesse três algarismos, aí teria um C vezes 100, 10 ao quadrado. É o número da sua representação decimal. muito bem. Então, eu já não estou tão perdido assim. Esse meu número, é o número 10A mais B. E agora, eu vou explorar todos os detalhes que o problema fala. Ele fala que o número é maneiro se acontece isso. se ele, está ele aqui, 10A 10A mais B, o número, foi igual ao produto dos algarismos que formam o número. A vezes B mais a soma dos algarismos. A mais B. Certo? Então, eu segui exatamente o que o problema fala. O número é maneiro quando eu multiplico os algarismos que formam esse número mais a adição com a soma dos algarismos que formam o número. Muito bem. Feito isso, a gente vai concluir aqui o seguinte, mais B de um lado, mais B do outro, vai arrular. 10A mais A, melhor, menos A passando para cá, né? Isso vai ser igual a AB. Ou seja, eu chego à conclusão que 9A é igual a AB. agora, agora, para e pensa comigo. O A, ele não pode ser zero, porque, senão, o número não teria dois algarismos. O zero à esquerda não é contado, todos sabemos disso. Então, é óbvio que esse A precisa ser diferente de zero, e não pode ser zero. zero. Se ele não pode ser zero, eu posso fazer a simplificação. E aí, o B, obrigatoriamente, vai ter que ser 9. Certo? Então, os números que eu tenho são números que terão no final 9. Então, quem são esses números chamados de mameiros? São aqueles números de dois algarismos que tem. Deixa eu ver se está pegando ali, eu fico preocupado. Está pegando, sim. Agora, quando ele fala que o A tem que ser diferente de zero, ele dá a oportunidade desse A ficar variando. Então, eu posso ter 19, 29, por quê? O 9 é fixo, é o B. E o A pode ser qualquer algarismo, desde que não seja zero. Então, eu vou ter 39, eu vou ter 49, eu vou ter 59, na verdade, ele nem pergunta quem são, tá? Ele só pergunta quantos. 69, 79, 89, opa, quase que não sai. 89 e fecho com 99. não são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 números nessas condições, números maneiros. Se você tem alguma insegurança em relação a isso, pega lá qualquer, por exemplo, 59, vamos ver se isso funciona. 59 tem que ser igual a soma do produto dos algarismos com a soma dos algarismos. E, de fato, isso vai dar 45 mais 14, 59. Ah, mas ainda não estou confiante nisso. Experimenta outro. 49, por exemplo, quem seria 49? 4 vezes 9, mais 4, mais 9. Então, você vai ter 36 somado com 13, 49. a resposta do problema, 9 números maneiros. De fato, um problema maneiro, né? Bem maneiro. Gostei muito desse problema. Um grande abraço, pessoal, até o nosso próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, Obrigado.